E aí, pessoal? Acabou de ser lançada a versão 1.6 do Automatic 11.11. Lembra que quando a gente fez o nosso último vídeo, essa versão ainda era um Release Candidate? Pois é, agora ela é Latest, quer dizer que ela é a versão oficial atual. E a gente vai fazer um tour aqui pelas principais funcionalidades que vieram com essa nova versão. Vamos para o vídeo? Antes de mais nada, vamos fazer uma instalação limpinha dessa nova versão 1.6. Então já estou aqui no PowerShell e, como vocês sabem, eu tenho uma pasta chamada Apps, onde eu coloco todas as minhas aplicações de inteligência artificial. É aqui onde eu vou dar o Git Clone no Automatic 11.11. Comandei um padrão ali do Git Clone, você só precisa ter Python 3.10.6 e Git instalado na sua máquina, e aí você já pode começar a usar o Automatic 11.11. Como vocês viram, o Git Clone é bem rapidinho. Agora eu entro na pasta StableDFusion WebUI, que acabou de ser criada pelo Git Clone, e aí eu lanço o WebUI.bat. Agora é só esperar acabar a instalação. Durante esse processo de instalação, o Automatic 11.11 vai baixar automaticamente a versão 1.5 do StableDFusion, mas eu já tenho essa versão baixada aqui na minha pasta antiga, na minha instalação antiga do Automatic 11.11, que eu ainda não apaguei. Só troquei de nome ali para OldAuto11.11. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses arquivos e recortar. E aí eu vou lá para a pasta da instalação nova, entro lá em Models, e aí vou aqui em StableDFusion e colo os arquivos aqui. Fazendo isso, eu evito com que ele tenha que baixar do zero essa nova versão, sendo que eu já tinha ela aqui. E isso aí me poupa aí uns 5 minutos, mais ou menos, do download. Aproveitando que eu estou aqui, eu também vou copiar outros arquivos que estavam na pasta da minha instalação antiga e vou passar eles para a instalação nova. Começando com o Bleep, vou colar ele aqui. Também vou copiar aqui o meu modelo do 4X Ultra Sharp, que eu uso para fazer Upscale, e também alguns modelos de LoRa que eu tenho aqui. Vou passar os LoRa também lá para a instalação nova. E, por último, o meu VAI, que eu tenho ele aqui, também vou passar ele para a pasta nova da instalação nova dos VAIs. Agora pronto, já tem todos os arquivos que eu preciso, e aí me poupou um tempo que eu não vou precisar baixar eles de novo. Agora sim, instalação concluída, e vamos ver os principais recursos dessa nova versão 1.6. Principal deles, suporte ao Refiner do StableDFusion Extra Large. Então, quando a gente vai aqui no StableDFusion, a gente vê que a gente já pode escolher aqui o modelo base. Então, está aqui o meu StableDFusion Extra Large modelo base, está sendo carregado aqui na memória. Só que agora tem uma abinha de Refiner que fica aqui. E olha só, eu posso clicar aqui em Refiner, e ele abre essa aba, e eu posso escolher aqui o modelo de Refiner. E o melhor de tudo, eu consigo fazer a geração com SDXL do jeito certo. Por exemplo, se eu colocar aqui 25 passos para geração, eu posso manter aqui o switch at 0.8. Quer dizer que com 80% dos passos, ele vai fazer a geração com o Refiner. Ele vai trocar o modelo no meio do caminho, fazendo 20 passos com o modelo base, e 5 passos com o modelo Refiner. Que é o jeito certo, o jeito que a gente fazia lá no Conf UI. Agora a gente consegue fazer do jeito certo aqui também. Então se eu escrever um prompt aqui, uma árvore no campo, na Amazônia, no pôr do sol, e mandar gerar, a gente pode ver aqui no terminal que parte dos passos está sendo executado no modelo base. Pode ver que parou aqui no passo 20 do 25. Agora está sendo carregado o modelo de Refiner, e aí ele vai fazer os 5 passos finais. Olha só, para mim demorou 17 segundos para gerar essa imagem aqui. Mas dá para acelerar isso. Vou mostrar como. Você vem aqui em Settings, clica em Stable Fusion, e aqui tem um Slider para o número máximo de Checkpoints que podem ficar ao mesmo tempo na memória da sua GPU. Está em 1, mas se eu colocar em 2, ele vai manter tanto o Base quanto o Refiner na GPU, na Veranda GPU. E aí vai ser mais rápido fazer a geração, porque não vai ter o processo de descarregar um modelo e carregar o próximo. Depois que eu clico em Apply Settings e Reload UI, o Automatic 1111 recarrega, eu posso trazer aqui o meu prompt de volta, olha só. Vou ligar de novo o Refiner aqui, e vou mandar gerar de novo. E olha só, ao invés dos 17 segundos que demorou naquela primeira geração, onde teve que descarregar o modelo base para carregar o Refiner, dessa vez demorou só 12 segundos, porque ele carregou os 12 modelos na memória, e a troca de um modelo para o outro foi muito rápida, porque ele não teve que fazer aquele I.O., o processo de descarregar e carregar. Agora vamos fechar um pouquinho o Refiner e vamos carregar um modelo normal aqui, dois Table de Fusion, um modelo baseado no 1.5. Nesse caso aqui, eu vou para o Cyber Realistic. Vou gerar o mesmo prompt aqui, usando o Cyber Realistic, vai ser mais rápido, porque é um modelinho baseado no 1.5, demorou apenas 3 segundos, mas agora a gente pode falar um pouquinho dessas novas abas que apareceram aqui, Taxual Inversion, Hyper Network, Checkpoints e LoRa. E eu estou interessado principalmente aqui no LoRa. Nas versões antigas, tinha um ícone bem aqui, embaixo do botão Gerar, que quando você clicava, abriu uma lista dos LoRa que você tinha. Era um pouquinho complicado, era esquisito, agora não. Você só clica aqui em LoRa e você já vê os LoRa que você tem. Outra coisa muito legal que tem nessa parte de LoRa é que quando você passa o mouse aqui em cima, aparece um íconezinho de ferramentas. Vamos fazer o seguinte, vamos instalar um novo LoRa aqui pra gente ver pra que isso serve. Eu vou baixar esse LoRa aqui chamado Age Slider. É um LoRa que quando você coloca um número positivo na força dele, ele deixa a pessoa mais velha. E quando você coloca um número negativo, ele deixa a pessoa mais nova. Vou baixar ele aqui. Agora que eu baixei, eu posso selecionar o arquivo Safe Tensor aqui, recortar e colar lá na minha pasta de LoRa, dentro dos modelos do Stable de Fusion. Agora eu volto lá na interface. Voltando aqui na interface, é só clicar em Refresh e olha só, o Age Slider aparece aqui. Agora eu vou clicar nesse íconezinho de ferramenta pra gente ver o que é isso. Olha só, tá vendo? Você consegue colocar uma descrição, você consegue dizer em que modelo esse LoRa foi baseado, você pode colocar um Activation Text, você pode dizer qual a força com que esse LoRa vai ser aplicado e você pode colocar aqui algumas observações. Eu costumo fazer o seguinte, eu volto lá na página do LoRa e toda essa descrição aqui eu copio. Aí eu venho e colo ela aqui nessa descrição. No Activation Text, eu vejo se tem Activation Text aqui. Nesse caso não tem, então não precisa fazer nada. A outra coisa que eu faço é ver, eu consigo aplicar esse LoRa de menos 5 a 5. Então eu escolho algum número desse e coloco lá no peso. E eu também copio aqui o endereço desse LoRa. Volto lá, colo o endereço aqui, Activation Text não precisa, e o peso, eu coloco aqui no peso que eu quiser. Vamos dizer que geralmente eu aplico com peso 2. Então eu coloco 2 aqui e salvo. Outra coisa que eu costumo fazer é voltar aqui no Civit AI e aí eu salvo essa imagem aqui. Eu posso salvar qualquer uma, mas eu vou salvar essa aqui. Aí eu recorto essa imagem aqui da pasta de downloads e colo ali na pasta do LoRa. Eu pego o nome aqui do Safe Tensor desse LoRa, que é esse aqui ó, Age Slider versão 20, e renomeio a imagem para ficar com o mesmo nome. Só a extensão que vai ficar diferente, que vai ficar .png. Agora se eu voltar lá no Stable de Fusion e der um refresh, olha só o que aparece aqui ó, a imagem que eu copiei fica sendo a capinha desse LoRa. E aí fica fácil saber para que ele serve sem eu ter que ler o texto. Eu vejo a imagem e já vejo. Ah, esse é um LoRa que deixa a pessoa mais idosa ou mais nova. Agora vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui ó, ao invés de uma árvore, um prompt para gerar a foto de uma pessoa. Já mudei o prompt aqui ó, para uma mulher com um parque no fundo, realista e Fujifilm. Vamos mandar gerar essa imagem. Olha só, gerou essa imagem aqui. Agora eu vou fixar o seed aqui, porque eu quero que seja sempre a mesma imagem gerada. E vou mandar gerar de novo, vai vir exatamente a mesma imagem, mas não é isso que eu quero. Agora eu vou aplicar o LoRa aqui para a gente fazer alguns testes. Para aplicar o LoRa, olha só como é fácil. Você clica aqui em LoRa, e quando você clicar nele, ele já vai colocar aqui em cima ó, o nome do LoRa. E ele vai colocar aquele peso que você definiu ó, peso 2. Se a gente tivesse colocado alguma trigger word, um activation text, como ele chama aqui, ele também colocaria o activation text aqui do lado. Vamos mandar gerar a imagem agora, com o age slider em 2. Olha só como é que vai ficar diferente. Lembrando que esse LoRa, deixa mais velho, à medida que o número aumenta para positivo. Olha só, já veio uma senhora aqui, ao invés de uma pessoa mais nova. Se você esqueceu quais são os valores máximos que pode colocar aqui, também está fácil agora. Você pode voltar ali no LoRa, clicar de novo na ferramentinha, e aí tem a descrição que a gente copiou. Olha só, vai de menos 5 até mais 5. E aí eu quero mostrar uma outra coisa para vocês que ficou bem legal aqui, que são os estilos. O criador aqui do Cyber Realistic, que é esse modelo que a gente está usando agora, criou também o Negative Embedding, que é um Embedding para você usar lá no Prompt Negativo. Então, ao invés de você digitar um monte de coisa ali no Prompt Negativo, você usa esse Negative Embedding. Vou baixar ele. Depois de baixado, e o arquivo é bem pequenininho, 194 KB, você pode recortar ele, ir lá para a sua pasta do Stable de Fusion, clicar aqui em Embeddings e colar ele aqui. Depois você volta no Stable de Fusion, e quando você vai aqui em Textual Inversions e clicar em Refresh, você vai ver que o Embedding negativo está aqui. Você clica aqui no Prompt Negativo e clica nele. E ele vai colocar esse carinha aqui. Você pode colocar mais coisas aqui no Prompt Negativo. Vamos supor que você queira colocar Ugly ou Deformed. Aqueles Prompts Negativos que o pessoal sempre coloca. Agora, vamos supor que você queira transformar isso aqui em um estilo. Um estilo que você sempre vai usar quando você gerar imagens como essa de fotografia no Cyber Realistic. Você pode copiar isso aqui, o Prompt Negativo, clicar aqui nesse ícone de editar estilos. Você pode dar um nome para esse estilo. Eu aqui vou chamar de Realistic. Vou colar aqui o meu Prompt Negativo usando o Embedding, o Cyber Realistic Negativo, colocando os meus Prompts Negativos adicionais, Ugly e Deformed. E aqui no meu Prompt Positivo, eu vou colocar Realistic. Agora eu posso salvar esse carinha aqui. Fecho a janela e agora eu não preciso mais digitar nem essa parte aqui, Realistic. Deixo só o meu Prompt Principal, uma mulher com um parque no fundo. E agora, ao invés de digitar todo aquele Prompt Negativo e mais aquele pedacinho do Prompt Positivo, eu só escolho o estilo aqui. E aí pronto, quando mandar gerar, ele vai estar utilizando tanto aquele Prompt Negativo quanto o pedacinho do Positivo. E daqui a imagem que foi gerada, já usando o Prompt Negativo adicional com o Embedding e mais o pedacinho de Prompt Positivo, aquele Realistic. Se eu quiser editar esse estilo, agora é possível. Não era possível na versão 1.5, mas agora é. Eu venho aqui em Editar Estilos e aí posso editar o estilo aqui, colocando alguma coisa a mais que eu queira. Vamos supor que eu queira colocar aquele Fujifilm, né? Pra ter aquela cor um pouquinho diferente. Salvo aqui. E agora fecho. E agora esse Realistic também tem aquela partezinha do Fujifilm. Vou mandar gerar de novo. Tá, mas como que eu sei que ele realmente colocou aquele pedacinho do Fujifilm aqui? É só olhar aqui, ó. A Woman, Parking and Background, Realistic e Fujifilm. Olha só. Ele realmente colocou mesmo que não esteja aqui escrito explicitamente no Prompt. Isso aqui é muito legal. Olha só outra coisa legal que mudou nessa versão também. Sabe o Hi-Res Fix que antigamente era um checkbox? Agora ele é uma abinha, olha só. Ele fica escondido aqui. As opções são as de sempre, mas se você for aqui em Settings, clicar aqui, ó, em Show All Pages e procurar por Hi-Res Checkpoint, você vai ver que tem dois checkboxes aqui, ó. Um pra mostrar o Checkpoint e o Sampler e outro pra mostrar o Prompt negativo positivo. Se você ligar esses carinhas aqui, salvar aqui, clicando em Aplicar e fazer um Reload, recarregar a sua UI, olha só o que aparece lá no Hi-Res Fix. Se eu clicar aqui, ó, ele tá bem mais completo. Eu consigo fazer um Hi-Res Fix que usa um Checkpoint diferente. Eu posso, por exemplo, gerar a imagem com o Cyber Realistic e, sei lá, por algum motivo, posso dizer, ah, eu quero fazer o Hi-Res Fix usando o Photon, por exemplo. eu posso misturar a geração com modelos diferentes. Se eu quiser também, eu posso gerar a imagem, por exemplo, com um método aqui, ó, com o DPM++2MKARAS, mas se eu quiser, eu posso dizer que eu faço o Hi-Res Fix com o Euler, por exemplo. Ou eu posso fazer o Hi-Res Fix com um Prompt positivo diferente do Prompt que eu usei pra gerar a imagem inicial. Isso aqui abre um leque de possibilidades pra gente fazer a geração da imagem em qualidade maior. Por exemplo, vou colocar a imagem aqui, ó, Woman Parking na Background, que foi aquele Prompt que a gente já escolheu. Já tá aqui, ó, com estilo realista. Então, se eu mandar gerar, vai gerar aquela mesma imagem de sempre. Mas se eu quiser, eu posso fazer um Hi-Res Fix aqui, por exemplo, ó, com o Dinoise Strength 0.7. Então, a imagem vai mudar um bocado, mas eu coloco um Upscale aqui, por exemplo, de 1.5. E olha a imagem agora. Ela tá com uma resolução bem melhor, com 1.5 o tamanho da imagem original. Ele mudou de 512x768 pra 768x1152. Claro, eu poderia fazer um Upscale por 2 aqui, nada me impede. Mas eu fiz com 1.5 só porque eu não queria perder muito do contexto da imagem inicial. E ficou muito bom. E essas são só 3 ou 4 das principais novidades que vieram nessa versão 1.6. Se a gente voltar aqui no GitHub, a gente vê que a lista de novas funcionalidades é bem grande. olha só, tudo isso aqui. Algumas, claro, são mais úteis assim pra gente no dia a dia. Outras, nem tanto, mas são todas muito boas e muito bem-vindas. Principalmente uma que nem tá aqui nas funcionalidades, ó. Tá aqui nas minor, que são as funcionalidades menores. Menores pra alguns. Pra mim, essa aqui é importantíssima. Olha só, usa menos VRAM e menos RAM na geração de Image to Image com batch. É quando a gente faz várias vezes o Image to Image pra várias imagens que a gente coloca numa pasta. Quer saber onde é que eu tô usando isso? Pra gerar os vídeos de dancinha, que tá aqui, ó, nesse vídeo. Lá, a gente usa muito esse processo de batch. E olha só, tá usando menos RAM agora e menos VRAM. Quer dizer que pessoas com placas aí um pouco menos potentes vão conseguir fazer esses vídeos de dancinha também. Então, se você não assistiu esse vídeo, vai lá e assiste. E por hoje é só, pessoal. Esse vídeo foi só pra mostrar ali algumas das principais funcionalidades que estão vindo aí com o Automatic 11 11 versão 1.6. Tem muita coisa, a gente vai continuar vendo outras novidades ao longo aí dos próximos vídeos, então já se inscreve no canal. E deixa um like nesse vídeo também, né? A gente tá fazendo vídeo quase todos os dias com muitas dicas, novidades e breaking news como essa aqui. Falou, pessoal, vou indo nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho